Salve, salve, torcida Tricolor São Paulino de volta no seu Premiere com conteúdo exclusivo do São Paulo que você só encontra aqui. Quer saber o que tem no programa de hoje? Então, se liga só! Você vai conhecer mais um super torcedor Tricolor, os bastidores da partida contra o Cominense, um bate-papo com Jonathan Gomes, e um jantar de 25 anos da Libertadores da América, você confere agora no São Paulinos. Começamos o São Paulinos de hoje acompanhando o encontro do torcedor Sérgio Henrico com o elenco Tricolor. O Sérgio Henrico fez um transplante de medula óssea e durante todo o tratamento, ele é um São Paulino desde que nasceu. Três aninhos eu já falava São Paulo. Cinco anos, o primeiro presente, quando caiu o dentinho, foi a luva do Rogério Senna, autografada. E durante o tratamento, o clube deu total apoio, mandava vídeos, camiseta, ligava, perguntava do Sérgio, queria saber como que o Henrico estava. Então, assim, teve muito apoio e isso foi muito importante porque meu filho nunca deixou de sonhar, de acreditar na cura e todos participaram. E agora ele está realizando o sonho dele, que é conhecer o Rogério Senna. Eu só quero agradecer o clube, tá? O Rodrigo Caio e o Rogério Senna, né? O Rogério principalmente. O autógrafo dele é aqui atrás. O zagueirão da nossa seleção anúnica. E aí, tudo bem? Tranquilo? Sim, não tá lindo. Ah, não. E atrás? Rodrigo, ele é teu fã. Ele fala que você é o meu dia mais honesto do mundo e que ele te admira muito. Parabéns pelo que você fez com o jogo. Obrigado. Obrigado, Inês. Rodrigo, qual que é a sensação do Sérgio de ver aqui, um momento tão especial? Vem aqui no hotel, a gente está pensando em ver todos os jogadores, um carinho especial por você. Imagino que a sua sensação seja das melhores, né? Com certeza. A gente fica feliz por esse carinho. Eu acho que isso aí é muito gratificante para nós. E a gente fica honrado em saber que é uma pessoa, tem um carinho especial por nós. E eu desejo que tenha muita saúde e que Deus abençoe muito. Obrigado. Rogério, obrigado. Obrigado por você existir. E saiba que tem menininhos aí, ó. Inspirando em você. Muito feliz. Principalmente conhecer o Rogério de perto, que é o ídolo de São Paulo. Não tem emoção. Contra o Corinthians, afinal, lá nos Estados Unidos eu assisti. E quando o São Paulo ganhou nos pênis, eu fiquei muito feliz. Até o hospital teve que pedir para eu ficar de silêncio lá, que estava de noite. E ele gritava muito, muito. E assim, o que eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a Deus. E agradecer esse clube de São Paulo, que deu muito apoio. Como ele disse, antes do transplante, eles mandaram um vídeo, ligaram. Ó, Henrico, vai lá, nós estamos com você, do jeito que você está com a gente. Então é isso. Obrigada, obrigada, obrigada. Essa sensação de vitória, de cura, de que Deus existe. Deus é muito importante na nossa vida. E tudo aquilo que você sonhar, meu filho, corra atrás. Corra que você consegue. Você viu? Foi provado? Foi. Olha, obrigado pela equipe de São Paulo. Obrigado por esse clube maravilhoso, que além de tudo, eles são muito humanos. O apoio que eles me deram, tanto emocional, de todas as formas, eu só quero agradecer. Obrigada, São Paulo. E agora seguimos para os vestiários do Morumbi, para acompanhar os bastidores da partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Domingão, dia de vir para o estádio, ver o Tricolor ganhar. Domingo tranquilo. Primeira vez da pequena no estádio, vai trazer sorte com a gente. E vamos salvar a aula. E o São Paulo vai ganhar. É nóis, Tricolor. Fala, Vi. 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 na frente, a gente pode estar comemorando de uma maneira diferente, mas acredito que eu acho que só com o trabalho, isso que a gente vem fazendo ano de semana, a gente vai ter uma semana agora tranquila para a gente estar trabalhando e podendo jogar só no próximo final de semana. Então é continuar trabalhando firme, sério, cobrando cada vez um mais do outro que as coisas vão mudar e a gente vai conseguir os caminhões da vitória. Só tenho que agradecer aos torcedores desde o momento que eu cheguei aqui em São Paulo, eu estou há 4 anos e 2 meses aqui, só tenho que agradecer ao carinho deles, isso me motiva cada vez mais, poder estar lutando cada dia mais no treinamento, cobrando o melhor de mim para quando chegar na hora do jogo poder fazer essa defesa, trazendo alegria para eles. Tenho certeza que essa fase, esse momento nosso vai mudar e a gente vai poder ir todos para casa felizes. Aqui não tem muito o que falar, mais o que fazer, mais trabalhar, feliz pela oportunidade de ter entrado e estar pegando confiança, acho que esse é o caminho e continuar firme que a vitória vem naturalmente. Feliz pelo gol e triste pelo resultado, não era o que esperava. Trabalhamos bem a semana e queríamos a vitória, jogando em casa, sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas infelizmente não aconteceu a vitória. agora é trabalhar, temos a semana cheia para trabalhar, temos um jogo difícil contra o Flamengo no Rio e sabemos que temos que pontuar, porque o campeonato está se afunilhando, os jogados estão se passando e sabemos que temos que ganhar, só assim que podemos sair dessa situação. e o time sabe, é consciente disso e sabe que tem que fazer o seu melhor para melhorar, sair dessa fase. Não sai daí, porque no próximo bloco tem mais São Paulinos para você, assinante Premier. Voltamos ao segundo bloco e vamos bater um papo com Jonathan Gomes, o meio argentino que acaba de chegar ao tricolor. A verdade é que é algo maravilhoso, é uma oportunidade única em um equipe enorme mundialmente, e a verdade é que é muito feliz, muito feliz, é uma oportunidade que vou aproveitar muito, estou muito agradecido aos que se ficaram em mim e agora é meu turno de dentro do campo, fazer valer a gente que confia em mim e esperemos que saia tudo de melhor maneira. Bom, a verdade é que quando me o comentaram, no primeiro, não caía muito porque, na verdade é que, bom, um pouco de chico sempre vivo de São Paulo que ganou tudo, que foi uma coisa brilhante, então foi meio louco, digamos. A verdade é que me puse muito feliz, mas até que não se fez, não me queria ilusionar, até que, bom, me chamou o meu representante e me disse que já estava quase todo de hecho, bom, aí o festejou de outra maneira. Há um campeão em junho e há um campeão em diciembre, e depois, em enero, se joga uma super final entre os dois campeões. Vamos atrás? Bom, a ver, eu me... Bom, minha posição sempre foi de meia punta, mas com o correr dos anos e os técnicos passam, como vai mudando no futebol também, me tocou ir por as bandas, me tocou jogar de volante mais tirado também por a esquerda, a verdade é que não me molesta isso, a verdade é que com o correr dos anos, todo mundo vai acomodando-se mais a distintas posições, porque, bom, o futebol te vai pedindo, e, bom, tem que trabalhar de maneira que seja, mas, bom... Ah, sim? Eu não, eu sei. O que é 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 o que é? Bom, eu acho que vem fazendo as coisas bem já há anos, não acho que... Não somente, perdão, não somente aqui, acho que a seleção chegou por isso, por um rendimento que tiveram constante, que sempre foi bom, então hoje chegou isso. E jogar com eles vai ser muito bom, primeiro também por a adaptação, para que me ajudem em certas coisas, e, bom, depois, Ufa é um grande jogador, Lucas também, não tem falta que eu fale de eles, porque eu acho que eles me mostram na cancha. Primeiro que nada, que Ufa sempre vai tratar de dar o melhor, as expectativas são muito grandes, espero que possa estar à altura do que é este clube, e, bom, vamos tratar sempre de fazer o melhor e dar o melhor para que ganhamos todos os victoriosos. E antes de encerrar o São Paulo Nunes de hoje, vamos voltar no tempo para reencontrar grandes ídolos tricolores que fizeram história conquistando a primeira Libertadores da América para o São Paulo. 17 de junho de 1992. Há 25 anos conquistávamos a primeira Libertadores e o São Paulo preparou uma homenagem para os craques que participaram daquela conquista. Jogadores, dirigentes e membros da comissão técnica se reencontraram no restaurante Amani, no estádio do Morumbi, para lembrar aquela data histórica. Da saudade de isso aqui, Rai? Ué. Da muita saudade de ver isto? aqui? Não diria que é saudade não, porque a gente comemora até hoje, né? Então é aquele jogo que não tem fim, né? Histórico, a gente vai estar comemorando, a gente vai estar revivendo sempre, né? Saudade dos amigos, assim, chegando ali já encontrei o Macedo, o primeiro que encontrei já vem as lembranças do jogo das histórias todas e da amizade, isso dá saudade ali, da convivência com o pessoal mas o título a gente vai estar comemorando sempre Falou muito já Tá falando muito Ei, você não muda, hein? Esse aqui não tem jeito, né? Fala o que desse homem aqui, né? Nossa, esse aqui foi exemplo de tudo é citado até hoje por mim, pelo Moraci e todo mundo naquela época, que ele era um homem de ferro, né? Tudo que era a avaliação que tinha, era entre os três primeiros todos sentidos, era assim Ele continua muito rápido, foi mais pontual aqui, oito horas era o evento oito horas é oito horas Sempre, sempre pontual oito horas é oito horas pontualidade é primordial, é o Nelto? Esse é, falar o que desse homem aqui, né? O mundo inteiro reverencia e eu também reverencio esse homem aqui Sempre um prazer enorme Esse cara rodou o mundo todo Só no São Paulo ganhou dez títulos Ganhou muitos títulos na Europa Títulos pela seleção brasileira É um cara muito entendido de título Eu queria que você, que conhece tanto sobre troféus, conquistas dissesse sobre a importância da conquista do título da Libertadores de 92 pro São Paulo e pro futebol brasileiro Todo título, primeiro boa noite Prazer enorme rever todo mundo aqui O Altair e alguns dos meninos que eu já tive a oportunidade de ver aí Mas todo título é importante Todo título tem uma história Todo título tem uma trajetória Esse do São Paulo, por ser um título praticamente histórico da maneira que foi conquistado a quantidade de pessoas que tinha no Murumbi eu acho que isso marcou Marcou muito, não só na vida dos São Paulinos na nossa vida como atleta também e pro futebol brasileiro Eu acho que daí em diante o futebol brasileiro mundialmente começou a ficar muito mais respeitado, porque conhecido já era começou a ficar muito respeitado a partir dessas conquistas E fico feliz de fazer parte desse time tão vitorioso desse time vencedor que foi o time do São Paulo em toda aquela época que nós ficamos aqui Ele que fez aquela defesa maravilhosa pro canto esquerdo no pênalti de Gamboa com a ponta dos dedos defendeu Eu queria saber o que passou pela sua cabeça quando você estava frente a frente com o Gamboa com mais de 105 mil torcedores são paulinos aqui no estádio do Murumbi Bom, vou contar um segredo aqui Ainda bem que não passou nada na minha cabeça Por isso que eu fiz a defesa É claro, ali foi um trabalho de equipe Naquela época a gente tinha muita dificuldade da informação, não é como hoje Então o Valdir Joaquim de Moraes foi um cara que era comandado pelo Tele Santana Eu sempre conto essa história que ele escreveu na Folha no papel todos os batedores só que eu não podia ficar com essa folha ficava com o Alexandre falecido Alexandre lá no meio do campo E eu falo assim naquele momento que eu abri os braços que eu fiquei observando o adversário vindo porque depois que eu fui saber que era o Gamboa na hora eu não sabia quem era e o Alexandre apontando o canto esquerdo meia altura ele fala meia altura o canto esquerdo Então é claro eu fiquei muito concentrado ali e na expectativa do chute eu não podia sair antes eu tinha que ficar atento esperando mesmo o movimento dele para ele não trocar de canto Então foi um conjunto por isso que não passou nada porque se eu fico pensando em alguma coisa eu não ia me concentrar mas foi muito bacana parece que foi ontem toda a história todo o filme que passa na cabeça e essa semana foi uma semana de muita emoção de lembrar desses momentos de algumas cenas que eu confesso que eu não recordava e rever amigos isso também é uma das coisas mais importantes O Zé te defende o pênalti do Gamboa a torcida invade o que aconteceu com o Elivelton naquele momento você correu para o vestiário ficou no meio da torcida o que aconteceu? Eu corri para o vestiário porque tinha muita gente e eu sou pequenininho eles vão passar por cima de mim e eu peguei me atrás e casquei fora para o vestiário Mas eu não acho que seja tão pequeno você tem a mesma altura que 1,89 o pessoal que está achando que a gente é mais baixo nós temos 1,89 e 1,90 eu tenho 1,70 mas eu era muito franzino era muito franzininho então na hora que eu vi aquela muvuca de gente aquela onda de gente entrando em campo eu falei o que? vazei Saiu correndo que nem você faz dentro de campo corria para caramba Corria rapidinho para o vestiário fiquei quietinho no vestiário demorou um tempão para a gente ir embora mas foi muito emocionante mesmo essa conquista nossa Libertadores 92 25 anos passaram mas a gente vê como se fosse hoje Música 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 O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva entregou uma placa homenageando cada um dos integrantes da até então inédita conquista da Copa Libertadores. Ele se detendeu quando ele fez aquela graça em Piracicaba batendo no presidente do 15 Piracicaba e eu consegui absorvê-lo. E hoje a diretoria do São Paulo e o São Paulo Futebol Clube estão muito felizes e orgulhosos e eu em especial por ter tido a graça de, nesse momento, poder estar aqui falando para vocês de quanto isso representa para a nossa história. Olha, vocês que conquistaram o que conquistaram são referência para o São Paulo de sempre. Então eu só tenho palavras de agradecimento e de louvor a tudo aquilo que vocês conquistaram. E chegamos ao final de mais um São Paulinos. Semana que vem a gente está de volta com mais conteúdo exclusivo do São Paulo para você, assinante Premier. Fui! 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 Fui!